Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e esse vídeo é um pouco diferente do que você tá acostumado a ver aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, eu geralmente falo sobre livro, série e filme. Só que algumas pessoas, talvez duas, talvez meu pai e minha mãe, me pediram pra mostrar como é que eu monto o meu Bullet Journal. Então, já que a gente tá começando um ano novo, um novo ano, 2018 já está aí, eu resolvi mostrar como eu monto ali o mês e a minha semana pra você saber, né? O que eu coloco, o que eu não coloco, o que funciona, o que não funciona comigo. Caso você não tenha tanta intimidade com o Bullet Journal, não queira ficar criando o mês, a semana, a Gabi Gratival criou um planner maravilhoso pra 2018. Então, vai lá no canal dela, o link vai estar no izinho, bem aqui do lado. E se você quiser participar de um sorteio que vai estar rolando de um planner todo lindo, maravilhoso, com vários inserts incríveis, você vai ter que ir lá no perfil da Gabi e procurar essa foto que vai estar aqui em cima, marcar três amigos e seguir o meu perfil e o perfil da Gabi. E acredite, esse sorteio é relâmpago. Então, se você tá vendo esse vídeo e passou do dia 20, provavelmente o sorteio já acabou. Mas, se você tá vendo antes do dia 20 de dezembro, o sorteio ainda está acontecendo. Então, corre pra garantir a sua chance de ganhar esse planner maravilhoso. Sério, tá muito maravilhoso. Então, vambora, porque eu vou contar um pouquinho mais sobre como eu planejo o meu Bullet Journal. Eu geralmente escolho uma cor predominante pro mês, ou pra semana, vai depender do meu humor. Então, dessa vez eu escolhi o azul. E o tema principal desse mês e das semanas vai ser espaço, galáxia, estrelas, porque eu gosto bastante. Então, eu tô usando o azulzinho aí pra marcar os dias, nada muito especial. Mas eu gosto de fazer esse mês inteiro, completão dessa forma, logo na primeira página, porque eu consigo começar no domingo mesmo. Então, eu consigo começar no primeiro dia da semana, de fato. E daí eu consigo me organizar melhor, ver tudo de uma forma muito mais clara. Esse post-it de lua, eu não sei exatamente onde compra, mas se eu encontrar algum lugar, eu vou deixar aqui no box de informações pra você saber onde é. Ele veio no kit do livro Cosmos. E eu vou deixar o link também aqui na descrição pra você conhecer o livro, porque tem uma pegada muito legal. E eu geralmente não escrevo direto no papel, porque esse meu caderno da Cícero, por exemplo, ele tem uma gramatura muito fininha. Então, você acaba reparando que vaza, vaza muito fácil tudo que eu uso. Mesmo que seja uma caneta bem simples, ele acaba vazando. Então, eu prefiro escrever por cima de algum papel e colar por cima. Fica muito mais legal, eu acho. E dessa vez eu escolhi uma fonte bem simples pra fazer o mês. Na verdade, eu amo letra cursiva, mas aí eu acabei adicionando no final do janeiro. Eu adicionei uma letrinha cursiva, que você vai acabar vendo como é que ficou. Eu gostei bastante do resultado, mas eu também gosto dessa letra bastão. Fica uma coisa mais limpinha, mais clean. E eu gosto realmente do bullet journal dessa forma, sabe? Eu consigo abrir e já localizar aquilo que eu preciso ver. Eu não enfeito muito, não boto muitos adesivos, Porque eu acabo me perdendo, talvez. Então, é por isso que eu acabo deixando mais limpinho. Uma coisa que funcionou muito pra mim ao longo do ano de 2017, fazendo o mês inteiro, Foi colocar esse espaço pra gastos. Porque eu consigo monitorar muito melhor aquilo que entra e aquilo que sai ao longo do mês. Então, eu acho muito importante realmente botar isso e visualizar aquilo que você tem, Aquilo que você gastou. E eu acabei percebendo que eu gastei com coisas que não tinha necessidade, Ou coisas que eu poderia ter comprado algo mais caro, que ia valer muito mais a pena, enfim. Eu consegui ter uma visão muito melhor dos meus gastos, exatamente com essa caixinha. Por isso que eu faço ela grande agora. E eu também fiz um boxezinho pras leituras. Eu nem delimitei essa parte, porque eu não sei quantos livros eu vou ler ao longo de janeiro. Até porque janeiro é o mês que a gente está de férias. Então, graças a Deus, eu não sei quantos livros eu vou ler. Uma coisa legal que eu achei foram esses adesivinhos de estrelas. Então, eu acabei adicionando alguns. São bem fofinhos e bem fáceis de usar. E, ultimamente, eu tenho adicionado também o mês seguinte. Então, como a gente já vai começar janeiro, Esse post-it eu vou fazer o mês de fevereiro. Justamente pra visualizar o que pode acontecer. Se eu marcar alguma data importante ou alguma coisa do tipo. Bom, eu não sou muito boa desenhando, mas eu acabei fazendo um ETzinho aí pra combinar com o tema que eu escolhi, que é espaço. Então, foi bem simples fazer, basicamente. E eu geralmente desenho primeiro com lápis, porque eu sou uma pessoa muito tremeliquenta pra criar as coisas. Então, eu prefiro fazer com lápis e cobrir e depois apagar com a borracha. Fica muito mais fácil e prático pra mim. Até porque eu não sou desenhista, não é mesmo? Então, é bem mais fácil. E eu enfeitei também com a cor azul, como eu disse, foi a que eu escolhi. E agora eu tô fazendo também o mês de fevereiro. Eu esperei um pouquinho a cola secar. Eu uso muito post-it no meu bullet journal, porque é uma coisa muito legal de você adaptar, criar. E caso você queira algum vídeo falando especificamente de alguma coisa que eu faça com post-it, Eu tenho algumas técnicas bem legais. Uma delas que eu uso é a Pomodoro. E uma outra é aquilo que você precisa fazer ao longo do dia, você tem que usar, criar, botar tudo num post-it só. E eu coloquei alguns adesivos que também foram a Gabi que criou. Então, eu vou deixar o link desses adesivos no box de informações pra você encontrar. Então, o meu mês ficou basicamente dessa forma. Agora a gente vai criar a semana. A minha semana é relativamente simples. Então, você vai ver como é que ela vai ficar. Como esse caderno não é muito grande, eu deixo cada dia da semana com mais ou menos 5 espaços. Que dá pra eu conseguir colocar tudo aquilo que eu preciso nos espaços. E não fica tão grande, nem tão pequeno. Então, eu consigo me organizar super bem. E é um espaço que dá pra visualizar tudo que você precisa fazer. Tem gente que gosta de dividir metade da semana de um lado, metade da semana do outro lado. Mas eu já fiz dessa forma e pra mim tem funcionado muito melhor assim. Eu tenho uma visão muito maior do que tá acontecendo. Então, é efeito um pouquinho a parte de cima também. Nada muito enfeitadinho. Eu adoro essas washi tapes. Porque qualquer coisinha que você coloca já dá um brilho. Já dá uma coisinha diferente. Um arzinho diferente. E já que o tema é espaço, eu acabei criando também um foguetinho. Pintei, criei algumas bolinhas aí pra fingir que são estrelas. Uma coisa que eu gosto muito de colocar no meu bullet journal é essa parte de ideias pra vídeos. Como eu ando sempre com o bullet journal na bolsa, se eu pintar qualquer ideia, eu já coloco ali. Porque já fica pra próxima semana. Enfim, eu gosto bastante. E eu também tenho criado, semanalmente, essa caixinha pra leituras. Então, é uma coisa que eu tenho usado bastante. Porque daí, se eu tiver alguma leitura, alguma coisa importante, eu acabo colocando ali. E eu pretendo agora fazer o leituras do mês, pro ano que vem. Então, provavelmente vai ser uma caixinha que eu vou usar muito mais. Também tem o tracker. O tracker tem me ajudado a monitorar muitas coisas que eu deixo de fazer. Ou faço e não faço tão bem. Por exemplo, uma coisa muito legal é saber quais os dias eu tenho dormido antes da meia-noite. Porque dormir bem é uma coisa muito importante. Às vezes eu não durmo a quantidade de horas que eu preciso. Uma outra coisa é que eu parei de tomar refrigerante. Então, eu tô sempre marcando se eu parei ou não. Se eu bebi algum dia ou não. Eu tenho diminuído bastante o consumo de açúcar. Então, é algo que eu consigo marcar ali também. E a partezinha de gastos apareceu aí de novo. Porque, como eu disse, pra mim tem sido muito importante monitorar isso. Pra saber como é que estão os gastos. Se tá indo bem, se não tá. E uma coisa muito legal que eu vi em um outro Bullet Journal. É a parte de desempenho. Como eu tenho usado muito pro canal. Ideia pra vídeo. Ideia pra não sei o que. Eu coloquei a parte de desempenho. Como é que foi o vídeo da segunda. Como é que foi o vídeo da quarta. Como é que foi o vídeo da sexta. E como é que foi o dia do domingo. Então, eu vou monitorar ali. 24 horas. 48 horas e uma semana depois. Até pra você ver qual foi o crescimento. Se foi um crescimento bom. E um outro ponto que eu tenho colocado. É a próxima semana. Se fica... Se vai ter alguma coisa pra próxima semana. Se ficou alguma coisa pendente. Eu já passo pra próxima semana. Eu tenho sempre colocado também. Uma frasezinha aí. De... Pra impulsionar a semana. Pra deixar tudo mais feliz. E mais legal. Então, eu acho bem legal colocar esse postzinho. Deixa muito mais feliz. E eu tenho usado uma coisa muito interessante. Que é esse post-it. Pra marcar os dias que vai ter vídeo no canal. Eu não escrevo de fato na folha. Eu escrevo no post-it. Lembra que eu falei que eu tenho usado muito? Então, é exatamente isso. Eu escrevo ali o nome do vídeo. Que vai ao ar. O dia, né? Que vai ao ar. E eu tenho marcado. Pra ficar mais fácil. Vai que eu quero trocar o dia desse vídeo. Passar o vídeo pro outro dia. Se eu não conseguir editar. Esse tipo de coisa. E tem me ajudado muito. Então, esse foi o meu bullet journal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí